A mulher do Murilo Rosa, ela queria dançar funk, o Murilo deixou ou não? Fez uma cara de bravo, uma cara de tédio pra ela, a mulher dele é a Fernanda Tavares, ex-modelo, ela queria dançar na pista, né, dançar funk na pista de um camarote lá no Rio de Janeiro, aí o Murilo Rosa, o marido dela, ator, saiu andando, saiu no jornal o dia e subiu rapidamente as escadas do camarote com a cara fechada, aí ela foi atrás dele toda sem graça, mas em vez de ele ficar lá com a mulher, ou dançar junto, ou esperar ela dançar um pouco, não, ele saiu andando e deixou ela lá sozinha, ela viu a cara fechada dele e percebeu, hum, ele não gostou, e aí saiu andando atrás. Ele é um pouco temperamental, né, o Murilo Rosa? Eu tô olhando aqui, vai sentir te comentando esse assunto aí. Uma vez teve uma confusão, arrancou a câmera de um fotógrafo e falou, que hipopeira, né? É, ele é um pouquinho mudo. É ciumento? Nossa, não sei se somente ciumento, mas ele é um pouco de gênio forte, sabe? Pessoal difícil. Bom, a gente tenta entender, né, quais razões levam ele a ter esse tipo de atitude, mas sei lá, tá lá na festa, quer se divertir, a pessoa se sente bem em dançar. É, não é porque tá dançando que é alguma coisa, né? Você dança funk? Como que uma cobra dança funk? Eu danço bem. É, é parado no bailão. Olha! Ela dança bem, né? Eu vou até o chão, ó. Ai, ai, ai. Vai até o chão. Chão, chão, chão. Sensacional. A Judite... A Judite é sensacional. A Judite é sensacional.